Salve, sejam muito bem-vindos ao meu canal, ó quem tá comigo aqui, ó, Danilo, nosso videomaker, tranquilo é o bichão? Tranquilo. Ó, seguinte, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no Atacadão, aqui próximo do Valdo Velho, tô fazendo uma propaganda gratuita pra eles, espero futuramente ser patrocinado. Então é isso aí, galera, o Danilão aí tá no projetinho aí de 30 dias, né não? É. Vamos se dedicar aí, aí eu vou tá dando assistência pra ele em relação às compras, enfim, é isso aí, e tá com as notas aí, Danilo, pra gente comprar tudo nesse mercado. Quase esqueço, mas tô. Firmeza então, é isso aí galera, acompanha aí, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, é nóis. É o seguinte galera, a gente vai começar, né, que a base, proteína, carboidrato e gordura, vamos primeiro nos carboidratos. Deixa eu, vamos ali na parte de fruta, vamos aqui na parte dos legumes, verduras, batata doce é um legume, né? Ou não, uma fruta? Tô zoando. Eu achava que era carne. Galera, é o seguinte, a gente vai primeiro pegar os carboidratos, né? Eu falei pro Danilo pegar batata doce, só que você não gosta, né? E tu mei pra caramba, eu mei pra caramba. Então, você tem outras opções, você pode pegar batata normal, né? Batata inglesa, pode pegar mandioca, enfim. O que você prefere? Mandioquinha, pô. Mandioquinha? Não, demorou então, pode pegar. E depois, a gente procurar tapioca também, velho. Tapioca, tapioca fundamental também. É, eu comprei isso que você come, né? Come. Mandioquinha e batata, lá só tem dois quilos em casa. Ah, entendi. Dá pra pegar mais uns três. Não, demorou. Fechou. Galera, é o seguinte, a gente vai usar de carboidrato, tapioca, batata normal, que o Danilo não gosta de batata doce. Tem de um lado. Não desce mais. Então, a gente vai usar batata normal, mandioca, tapioca, arroz, macarrão, né? Isso aí você sempre come tudo, né? Uhum. Porque é normal, né, galera? Tem gente que não curte, sei lá, batata do doce, enfim. Então, de carboidrato vai ser basicamente isso. Então, de carboidrato vai ser basicamente isso. Olha aí, o corredor que bota a revista. Ô, se liga, me respeita. O que o pessoal vai pensar de mim? Ô, galera. É uma pessoa que vive, cara. O Danilo tá aqui perguntando se as marcas que eu tô indicando pra ele é boa. Eu falei que, lógico, é a mais barata. É, o Július aprova. É, não, eu sou pique Július mesmo, tenho que economizar. Mas é isso, galera. Eu não sou muito ligado em preço, não. Pra mim, o melhor é o mais barato. Sendo mais barato, é o melhor. Essa técnica de bater, por quê? Pra deixar ele alinhado na parte dele aqui. Se consegue empilhar. Ó. Se consegue empilhar. Aí ele fica no lado. Ah, entendi. Se deixar ele bagunçado... Ô, galera, um tutorial de como guardar arroz. É, tutorial de como ser repositor. Ó, se deixar empilhado assim, ele cai. Ah. Entendeu? Ó, legal, mano. A galera vai gostar bastante disso. Está bem disso. O quê? É isso aqui. Aí, galera. Vocês querem aprender a ser repositor? Tá. Você pega aqui o arroz. Dá uma partida, tá ouvindo? E fica firme na prajeleira. Ó. Tá arrumadinho, cara. Molecão é brabo. Pra mais ricas, arrasta pra cima. Ô, galera, a gente já pegou aqui todos os carboidratos que o Danilo vai usar. Arroz, né, como eu falei, tapioca, macarrão, bandioquinha e batata normal. Agora a gente vai pra melhor parte, né, que são as proteínas. Aí você vê, Danilo, que o bolso aguentar, truta, eu vou de frango. Eu pego o frango. Eu pego o ovo. Vou pegar uns 4, 5, 5 quilos. Aqui, ó, filézinho de frango, 1 quilo está 10,30. Já vem no esquema, só jogar na panela e já era. Aqui também eu ia fazer ciado. Não, também dá, pô. Aham. E aí, ó... dando trato aqui no carro aqui que o Volta não lava desde a década de 90 aí galera pessoal aqui é uma dica minha mesmo ao invés de comprar farinha de aveia em mercado eu costumo comprar em casa de produtos natural que você sai bem mais em conta ao quilo da veia qual o valor E aí E aí E aí a gente vai colocar aquele cheio é vamos ver né vamos ver no que vai dar isso aqui é a loja se pegou não sei falou até a próxima gente se inscreva no canal é se inscreve no canal curtir esse vídeo compartilha com geral tamo junto é nóis vamos lá engordar um pouco